O INSS começa a pagar a primeira parcela da antecipação do 13º salário a partir desta segunda-feira. Mais de 31 milhões de pessoas serão beneficiadas. Nesta segunda, o benefício é pago para aqueles que recebem um salário mínimo, no valor de R$ 1.212, e tem o NIS, Número de Identificação Social Final 1. Na terça, é a vez de quem tem NIS Final 2, e assim por diante até o dia 6 de maio. Com esse dinheiro extra, muitos brasileiros têm a tentação de fazer compras. Mas com a inflação em alta e as incertezas políticas, é preciso ter cautela, como alerta Antônio Carlos dos Santos, doutor em Economia e professor da PUC de São Paulo. Segundo o economista, é uma boa hora para quitar as dívidas. Se for uma dívida ou cartão de crédito, melhor ainda, porque o juro é significativo e isso acaba levando você a ficar com menos dinheiro ainda no bolso. Então, use esse aumentinho da renda que você está recebendo agora com o décimo terceiro, na primeira ou segunda parcela, para acertar suas contas. Caso você não tenha dívidas, a ideia é guardar esse dinheiro da primeira ou da segunda parcela para se planejar. Que tal fazer uma planilha de gastos e controlar melhor as finanças? Você separar as suas despesas numa parte que é fixa, que você vai ter que pagar de qualquer jeito, e naquela que você pode aumentar ou diminuir mês a mês. Se você conseguir fazer essa administração da sua receita, do seu salário mês a mês, sempre vai sobrar um dinheirinho para que você possa recorrer no caso de emergência ou para que você possa comprar um presente ou comprar um produto, alguma coisa que você estava pensando em comprar. O professor de Economia afirma que é possível fazer o controle de gastos semanal ou mensalmente. Mesmo que sobre pouco no mês, procure guardar como uma reserva emergencial. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Cassola.